Como é que você faz pra deixar a morena, a loira, com o pelinho arrepiado, velho? Mina, como é que você faz pra chegar pro crush e deixar ele com o pelo arrepiado? Chega pro vidinho dele e fala o quê? Te pago uma coxinha? O que você fala pra deixar assim a pessoa nervosa? Hoje eu lavo a louça? Nossa! Hoje eu compro uma pizza? Nossa! Enchi o tanque do chevette? A coxinha tá no mil, velho. Deu um rei, velho. Tá preparado lá fora. Nossa! Gente, arrepiou em geral? Sim. Mas aqui tem uma frase linda, linda. Aqui tá o Leminski enfiando o bigodão na orelha da sua crush. E cara, ele escreveu essa coisa linda e maravilhosa. Eu queria fechar minha aula de hoje com isso. Com certeza, se vocês falarem pra crush de vocês, vai tocar o coraçãozinho de muitos. Vamos lá? O título é assim. Merda e ouro. Porque no romantismo tem que ter merda. Que absurdo, cara. Vamos continuar. Vai lá. Merda é veneno. No entanto, não há nada que seja mais bonito que uma bela cagada. Olha só que lindo, moçada. Cagam ricos, cagam padres, cagam reis e cagam fadas. Mas não há merda que se compare à bosta da pessoa amada. Gente, isso aqui apaixona até no MG aqui, ó. Gente, Guilherme.